E foi no dia 7 de novembro, a 1 hora e 6 minutos, que eu bati o meu recorde para o estado do Rio de Janeiro. Recém tinha terminado o meu almoço e tenho o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço, ir um pouco no pátio, pegar um ar, e dessa vez eu não fui. A propagação estava muito boa e resolvi dar mais uma olhadinha no receptor, na frequência, antes de fazer o meu cafezinho da tarde. E para minha surpresa, eu estava escutando algumas emissoras ali por volta de 102 MHz, quando sintonizei a 102.7. Tratamento depois paga. Você conhece alguma empresa que faz isso? Na confiança, meu amigo. Essa frequência geralmente é bem complicada para mim, porque tem a rádio Atlântida FM de Blumenau, que tem uma torre muito alta. E o sinal dela chega sempre com muita força aqui. Ela está mais ou menos a uns 100, 110 quilômetros de distância. E mesmo que eu vire a antena para outra posição, o sinal dela ainda permanece. Mas, para minha surpresa, neste dia, o sinal não estava bom. A propagação estava fechada aí no raio de 100, 150 quilômetros, que não é muito comum de acontecer, mas acontece. E quando eu sintonizei 102.7, eu escutei uma voz característica, alguns comerciais característicos, de uma emissora religiosa. E na hora eu já percebi que não era Atlântida. Eu estava com a antena apontada para o estado do Rio de Janeiro, mais precisamente ali para a região de Petrópolis, que é uma região alta que eu consigo receber com facilidade os sinais da serra. E quando o locutor começou a falar sobre a programação da rádio, eu percebi que era a Rádio Aleluia. Então, fui direto no sistema de busca da internet e coloquei 102 FM, Rádio Aleluia, e me deu essa surpresa de ter recebido a Rádio Aleluia de Campos dos Goitacazes. Basta somente você falar Rede Aleluia e a localidade que desejas. E foi uma propagação que durou por cerca de 15, 20 minutos e fechou. Depois ela voltou a se lá mais vezes, mas com sinal muito fraco. Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Você que deseja anunciar a sua empresa, divulgar a sua marca, produtos ou serviços na Rede Aleluia, entre em contato com o departamento comercial. Atendimento de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Atenção, a Rede Aleluia tem uma grande novidade pra você. Agora, à sua disposição, o auxílio da Alexa, uma assistente pessoal e virtual para te ajudar de forma prática a sintonizar a nossa programação. Quer saber como? Basta somente você falar Rede Aleluia e a localidade que deseja. Sou a Alexa. Como posso te ajudar? Alexa, Rede Aleluia Campos dos Goitacazes. Portando Rede Aleluia Campos dos Goitacazes 89.ufm. Características dessa recepção. Pelo Google Maps, eu consegui chegar até o prédio da Record. Aqui já tem o letreiro, a Rádio Record, a M1110, que migrou para o FM. Olhando a torre de transmissão, a gente vê aqui, percebe três antenas. Tem uma antena de alto ganho com seis elementos e mais duas antenas com quatro elementos. Cada uma apontando para um lado. Essa aqui está de costas para mim. Essa aqui tem 95 kW na potência total. E essa aqui está mais direcionada para a minha posição. Então, eu creio que essa seja a antena da 102.7. Não posso afirmar, mas creio que seja essa aqui. E é uma antena de polarização circular. Isso quer dizer que transmite em todas as direções. Quando você vê uma torre de FM com antenas de pólen empilhadas, ela está transmitindo apenas na polarização vertical. Toda a irradiação da antena está naquela polaridade. Vamos dar uma olhadinha aqui no site da Anatel. Aqui nós temos as informações. Você pode acessar o site da Anatel. E lá tem todos os dados de cada emissora do Brasil para que você possa comparar com o ganho da antena, que tipo de antena, para que você possa saber qual é a rádio e qual é a potência que você está recebendo. É importante também salientar que isso aqui é uma referência. Nunca leve em consideração 100% esses dados, porque a Anatel está sempre atualizando os dados. Então, eu já peguei PDFs com informações incorretas de potência. Então, nós temos aqui o transmissor operando com 18 kW, que é a potência do transmissor, mas não a potência de saída. Com o ganho da antena de 3,62 dB mais o número de elementos, a emissora tem, no total entre a irradiação e a potência do transmissor, 34,67 kW. Então, essa potência foi a que chegou aqui. Vocês podem ver no vídeo que ela chegou com uma excelente qualidade, embora tenha sido por pouco tempo. Mas aí a questão do efeito da propagação. Deixa eu olhar aqui. Aqui vocês podem ter, vamos ver aqui a distância percorrida pela propagação, em linha reta, porque por estrada não interessa, a propagação não anda por estrada. Então, todo o percurso que o sinal saiu da antena, recebeu o efeito da propagação, até chegar à minha antena aqui em Santa Catarina. Essa medição eu sempre faço assim, eu olho os dados da Anatel, pego as coordenadas da antena, marco aqui a minha antena, e vou ter a antena transmissora para saber certinho quantos quilômetros o sinal percorreu. E aqui tem uma grande vantagem. Aqui nós temos esse marzão aqui, que ajuda ao sinal se propagar mais distante. A gente estava nessa, com toda essa região aqui, estava sofrendo uma grande propagação. Nós tínhamos aqui um anticiclore nessa região, e o mar aqui, tinha uma cor aqui bem forte de propagação nos mapas, mostrando que toda essa região que estava com muita influência. Então eu estava com a antena direcionada aqui para o Rio de Janeiro. Não estava com a antena direcionada para lá, mas vocês podem ver que a distância aqui entre o Rio e o Petrópolis, o ângulo não era tão longo assim, tão grande, para que eu não recebesse o sinal de lá. Então eu estava com a antena direcionada nesse ângulo aqui, recebendo o sinal de Campos. E espero, em breve, entrar no Espírito Santo. Falta pouco, hein? Poucos quilômetros para chegar. Quem sabe eu escuto Anchieta, Guarapari ou Vitória. Tem um amigo nosso que já conseguiu escutar a Vitória duas vezes lá no Nordeste, hein? Por propagação tropo, lá na Paraíba. Olha que é um caminho bem grande a ser percorrido aqui. Para agora mostrar para vocês a importância da propagação, essa distância aqui que o sinal percorreu, ele não chegaria até mim se não fosse essas inversões térmicas, os desvios de propagação, dos dutos, porque para que eu pudesse... Deixa eu abrir aqui a imagem. Deixa eu fechar essa página aqui. Então, para que eu pudesse receber o sinal de Campos, sem ter interferência da propagação, a minha antena ou a antena transmissora precisaria estar a 78 quilômetros ou 75 quilômetros de altura, segundo os cálculos dos engenheiros de radiofusão. Para que uma antena pudesse enxergar a outra, o que é praticamente impossível ter uma antena a 78, 75 quilômetros de altura. Então, quando nós temos os dutos de propagação, e eu fiz essa imagem rapidamente aqui, eu botei só duas camadas, mas existem mais camadas, que vai fazer com a atmosfera, vai fazer com que o sinal rebata e caia até a posição onde está a antena. Você pode receber no rádio portátil? Sim. Se o sinal for forte o suficiente. Caso contrário, vai ser necessário uma antena maior para que esse sinal que está chegando aqui seja perceptível no receptor. Por isso, é importante ter uma antena de alto ganho para esses sinais que, num rádio portátil, uma antena pequena, seria improvável. Então, esse é o fenômeno que faz com que emissoras possam percorrer grandes distâncias e quebrar essa curvatura da Terra. O rádio AM faz isso com facilidade. Agora, o rádio FM transmite linha reta. Uma média aí de 150, 200 quilômetros, depende da região. Depende da topografia da região, o sinal do rádio FM. Então, esse aí foi o fenômeno que fez com que eu tivesse sinal acima de mil quilômetros. Isso mesmo. A Alexa, assistente pessoal e virtual, vai te auxiliar para ter acesso de maneira prática todos os dias à rede Aleluia. Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via PIX. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos... Não é tão simples assim receber sinais em grandes distâncias, mas acontece. Eu sempre digo isso. Propagação no FM, um dia chega. Você pode estar dentro de um vale, você pode estar cercado de obstáculos, em algum momento vai chegar esse sinal. Porque no FM não existe apenas um tipo de propagação. Existem vários. E se der ângulo, por exemplo, propagação esporádica, TEP, se o ângulo do sinal cair exatamente onde está a sua antena, e não importa se você estiver fechado no meio de montanhas, vai receber esse sinal. Tristeza, desesperança, cansaço, um sentimento de inutilidade, e por fim, o pensamento predominante de morte. Estamos falando de milhões de pessoas, doentes, muitas vezes invisíveis, solitárias em meio de uma sociedade tão ocupada. Nós sabemos que a depressão é uma dor que atinge a alma. E o reflexo é a destruição de vidas. Nós queremos ajudar as pessoas que querem se livrar da dor da alma. SOS Espiritual. Central de atendimento 011-3573-3535. A próxima barreira agora é superar os mil quilômetros e entrar no estado do Espírito Santo. Quem sabe escutar Vitória e até mesmo alguma outra emissora do interior. E até mesmo tempo,